Um rumor já clássico é do novo Playstation 5, uma versão Pro ou alguma coisa diferente, mas agora as coisas se intensificaram com uma fonte bastante confiável falando a respeito de um novo videogame. Combo! Para quem tem Playstation, por exemplo, adquirir seus cards com adições de fundo à carteira, então R$284 você compra R$300, R$28 você compra R$30, R$57 você compra R$60 e R$142 você compra R$150. Para quem tem Xbox, você também pode chegar aqui no Xbox Gift Card, faz a mesma coisa, R$95 compra R$100, por aí vai, são várias opções. No Nintendo Switch a mesma coisa, você vem no eShop Cards, você vai poder comprar aqui cada um dos cards a um preço diferente. E na home do Instant Gaming você tem vários jogos aqui, keys oficiais, a Instant Gaming não brinca serviço, eles compram as keys diretamente com as publishers oficiais, então os preços deles são excelentes porque eles compram de monte. Então, ó, dá uma olhada lá em qual jogo que você quer, porque lá, olha, acaba rápido, o pessoal costuma comprar tudo muito rapidamente lá na Instant Gaming. Eu recomendo fortemente, antes de você comprar qualquer jogo, de qualquer plataforma, você dá uma olhadinha na Instant Gaming, porque esses caras sempre têm os preços super competitivos, se não os melhores do mercado. E pra quem gosta de FIFA e de GTA, os cards estão lá, FIFA Points e tudo mais. Vamos falar agora do PlayStation 5 Pro, que é um rumor antigo, é uma parada que na verdade é esperado, né, por muita gente, que aconteça. Quer dizer que é benéfico, hein, só pra deixar claro aí. É, mas é esperado, né. O pessoal já imagina que possa acontecer, né, porque a prática do mercado é essa, né, de lançar um novo videogame depois de um tempo, né. Depois da última geração, isso começou a ser comum. Na geração do PlayStation 4 e Xbox One, nós tivemos essas versões aprimoradas com três anos de mercado, né. E agora pode ser que as coisas sejam um pouquinho mais longas, né, um pouco depois, que pode ser por causa da pandemia. Mas o que o Insight Gaming falou, Adeptecos, que é a nossa querida fonte da notícia? Bom, Ariel, já que você começou, você puxa aí, né. Então, tudo bem. Tá travado aqui minha telinha. Aí eu vi que você tava tentando destravar. Bom, o Insight Gaming, né, que é um site que tá crescendo cada vez mais, porque eles também têm uma fonte aí muito legal. Eles dizem que esse modelo do PlayStation 5 que deve surgir aí, não é aquele que o pessoal tava falando antes, que seria um outro modelo do PlayStation 5 que teria um leitor de disco removível, que seria com a mesma capacidade do que a gente tá tendo hoje. É um PlayStation 5, seria um PlayStation 5 Pro, né. Esse novo modelo, ele não estaria pronto antes de 2024, final do ano. Então, com isso, quatro anos de diferença aí, né, do lançamento do PlayStation 5 para a versão desse Pro, né. Lembrando que o PlayStation 4 saiu em 2013 e o PlayStation 4 Pro vem em 2016. Então, foram três anos, né. Os detalhes do modelo Pro ainda não existem, né. Não tem quase nada ainda dizendo o que ele poderia ter de diferente. Mas, o que as fontes disseram para o Insight Gaming é que o Ray Tracing seria um grande foco. Conseguir entregar um Ray Tracing melhorado. Então, para poder fazer isso acontecer... Baseado aí, numa arquitetura que o Mark Cerny falou, postou, alguma coisa assim. E aí, os caras pegaram e, justamente, isso dá a entender, né, sugere que os caras estão trabalhando nisso e, principalmente, para fazer essa parada do Ray Tracing. Mas, para poder entregar um Ray Tracing melhorado desse jeito, eles precisam ter maior capacidade. Então, a gente espera que o videogame tenha maior capacidade em qualquer aspecto, né. Não, se não for para ser isso, não tem motivo, né. É, não seria só isso, né. E aí, eu imagino que, se vier um Playstation 5 Pro, a gente deve receber também um Xbox Series, uma letra diferente, que possa também determinar que é um videogame mais forte, porque isso, nenhuma delas vai querer que a outra saia na frente, né. Então, fica a curiosidade para saber quando é que a Microsoft também pode acabar se movimentando nesse aspecto. Lembrando que a Microsoft está em outra vibe, né, mas eles não querem deixar de entregar videogames fortes. Tanto que o Xbox Series X é muito forte, né. É, é o mais forte. Sim. Então, cara... Quer falar mais? Não, pode ir. Olha, é... O fato de existir... Assim, a geração passada deixou claro que isso pode se tornar uma prática comum do mercado. Sim. E, para mim, isso é horrível. É tenebroso. É, a tecnologia, da maneira que ela funciona, quando sai uma televisão no mercado, quando sai um videogame no mercado, quando sai uma placa de computador no mercado, já existem projetos melhores na gaveta. Então, sai um videogame, sai uma TV, já existe um projeto de algo melhor na gaveta. Sempre foi assim, desde que o tempo é tempo, tá. Então, as tecnologias que saem já estão obsoletas, porque há projetos já mais avançados, e assim caminha a humanidade, né. Isso sempre foi uma grande tônica aí, dessa parte tecnológica. Só que isso não significa que a prática dos videogames precisa ser basicamente igual, né, a prática, sei lá, de outras tecnologias, como TV, como celular. A questão, para mim, é que isso... Essa geração em si, ela já chegou muito defasada. Ao que tudo indica, né, porque elas não conseguem suportar... A gente falou bastante, acho que dois ou três vídeos, se não mais. Sobre a capacidade dos videogames versus a performance, o framerate e tudo mais. A falta de capacidade de hardware, para fazer com que essa geração seja evoluída principalmente nesse sentido. Então, o midgen, nesse caso, vem para corrigir isso, ou pelo menos a gente espera que venha para corrigir isso. Mas eu não acho justo. É, é. O videogame não é um PC que você pode fazer customizações, melhorar e tal. Ele é uma caixa fechada, sempre foi assim. Ah, mas é contra a mudança? Talvez, cara, você... A grande parada é que parece que, em certos momentos, você começa a evoluir nos jogos, só que o seu console base sofre demais. Às vezes nem roda, ou roda de uma maneira porca. Então, esse aqui, pra mim, é o grande problema. Precisa de uma midgen... Nossa, caiu um raio lá, absurdo agora. Puts, o Raiden não gostou do que eu falei. Utiliza em camper. Nossa, ficou putaço com o que eu falei. Eles não... Eu esqueci completamente. Eles são favoráveis. Assusta, meu amigo. Tá maluco. Você tá louco? Essa foi forte. Eu sei que vocês escutaram pelo microfone. Ele caiu aqui do meu lado. Você tá louco? Olha, eu acho que, apesar de eu não gostar muito dessas ideias também, de você ter um videogame mais forte no meio do caminho, eu não tenho mais como retrucar, tá ligado? É uma parada que tá acontecendo, porque a tecnologia tá evoluindo mais rápido do que antes. E, realmente, eu acho que os videogames vieram mais fracos do que poderiam. Eles vieram mais fracos do que poderiam ser. Apesar de entregarem ótimos resultados no momento. A gente não viu ainda nada que explore pra caramba a nova geração aí. Então, é uma tendência. Alguém se dá por isso. Não, acho que é porque eles querem fazer pro Playstation 4 e pro Xbox One ainda. Se não fosse isso... Por causa de base instalada. Sim, mas se não fosse isso, os caras estavam usando mais da capacidade dos videogames que nós temos hoje. Não dá pra saber ainda o máximo que esses caras chegam. Não dá pra saber, mas você mesmo, era uma opinião sua. Usando essa grande capacidade e voando e evoluindo mais, quem que sofre? Frame rate. Sim. Performance. Então, a defasada é clara. A gente precisa ver eles trabalhando de forma exclusivamente na nova geração pra poder ter certeza até onde eles podem chegar. pra saber o porquê que a gente precisa dessas versões Pro. Até por isso que eu acho que ele só vai ser lançado aí no final de 2024, porque eles sabem que não tem porquê lançar por agora, tá ligado? Não faz sentido. Mas eu acho que vai ser bem difícil. Mas você acha benéfico isso? Não, eu não acho benéfico. Mas, cara, não é uma parada que dê mais pra lutar contra, tá ligado? É uma coisa que é muito opcional. Se o cara quer, ele vai comprar. O cara gosta, o cara é entusiasta, ele vai comprar. O negócio é ver o quanto os caras vão se dedicar pra continuar lançando os jogos na versão do Playstation 5 normal, sem que ela sofra, né? Porque senão vai ser um horror. O mercado, ele não é feito só de entusiastas. Na verdade, é a parte pequena do mercado. A parada é que eu acho, e aí, tipo, vocês podem discordar à vontade, aqui o debate é livre, cada um pensa o que quer, o Ariel fala tudo o que ele quer, eu também, não tenho restrição nenhuma. Eu acho uma sacanagem o cara comprar o seu console base, o cara investir no hardware, porque ele sabe que ali ele vai estar na nova geração, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, né, de jogos que ainda saíram pra geração anterior, tal, utilizando isso aí, a gente já falou bastante sobre, né? Vocês querem saber nossas opiniões, é só buscar nos vídeos anteriores aí, sobre o que a gente acha dessa utilização da base instalada da geração passada. Mas, a parada é, aconteceu na geração passada de jogos sofrerem demais com a parte de performance quando foram lançados os videogames melhores, né, os videogames aprimorados. E isso é uma sacanagem com o cara que investiu no seu console anterior. Ah, não dá pra lutar contra, realmente, é uma prática que isso, né, ou talvez tenhamos que acostumar assim, mas eu não acho benéfico isso. Por mais que eu entenda, cara, que isso é pra corrigir, talvez, uma geração que veio defasada demais, porque defasada a gente sabe que sempre vem, mas veio defasada demais em relação ao que tá acontecendo no mercado, caiu. Eu nem acho que é, de novo, olha lá, eu nem acho que é pra só consertar uma geração defasada. Os videogames de força maior, eles existem pra ter mais um produto no mercado e pra aquele cara que comprou um Playstation 5 e é entusiasta poder vender o videogame e comprar de novo. Os caras olham o mercado desse jeito. Mas essa parcela do mercado é isso aqui, cara. Tudo bem, mas os caras, novamente... Então não é por isso, eles não podem tomar uma decisão pensando numa parcela mínima do mercado. Mas eles fizeram isso na geração anterior, eu não acho isso legal, eu já falei isso em vários vídeos. Eu só não, 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 eu não tô mais numa vibe de querer ficar batendo, martelando coisas que eu sei que não vão mudar. Os caras, se eles quiserem lançar uns videogames novos, eles vão lançar. A gente não tem poder nenhum pra falar se tem ou não, né? Do mesmo jeito que não é benéfico, por um lado, é por outro, porque vai... A tendência é que esses videogames atuais fiquem mais baratos, se tornem mais fáceis de ser adquiridos, aí o cara entra na nova geração também. Eu não teria tanta certeza, normalmente os videogames aprimorados vêm mais caro. Mas é uma tendência, é uma tendência. E eu não vejo como algo benéfico, não entendam errado, não desfaçam de tudo que eu já falei em outros vídeos, por uma opinião que eu estou dando agora relacionada ao fato de que não adianta lutar contra. Quando os caras fazem um videogame novo, com um poder mais forte, mais alto, eles estão tentando ganhar em cima. É mercado. E aí o jogador é quem decide se compra. Se o jogador continuar comprando a versão normal do Playstation 5 ou do Xbox, um novo Xbox ou coisa do gênero, a resposta da Playstation ou do mercado vai estar aí, de que não vai valer a pena lançar na próxima geração. Só que se os caras estão pensando em fazer nessa, é porque deu certo no anterior. É questão de mercado. Tudo bem, tudo bem. Isso aí, eu concordo com você. Mas o mundo ideal, já que é pra ser assim, que esses consoles aprimorados, pra, de repente, adicionar Ray Tracing sem perder performance, se for esse o caso, o grande caso... Utopia, viu? Eu entendo. Utopia total. Mas, então, entende meu ponto. Se for esse o grande caso, dos caras trazerem o hardware pra melhorar coisas, tipo, aprimorar as coisas que já tem nesse, você pode, né, raciocinar. Mas, na prática, não foi assim que aconteceu. Na prática, foi. Jogos rodam muito bem nos consoles aprimorados e muito mal nos consoles base. Então, esse é o que é o grande problema. Existir consoles mid-gen, talvez tenhamos que aceitar. De repente, é uma evolução natural do mercado e a maneira que ele se comporta peça isso, tá? Tanto que hoje a gente tem, tipo, já há algum tempo, né, de agora, mas você pode customizar colocando mais memória no seu videogame e tal. Então, as coisas vão se adaptando. Mas, memória de espaço só, memória RAM não. De espaço, é. É, não, tô falando de memória de espaço. Desculpa aí se vocês entenderem errado. É memória de espaço. Né, pra poder caber mais jogo, não precisar ficar deletando e tal. Ok, as coisas vão se adaptando ao que o mercado pede. Os jogos estão cada vez maiores, né, em termos de peso. É, mas isso me incomoda se não for feito direito. Porque aí cai naquela mesma história de sempre. É mercado, é demanda, existe uma demanda, por isso que tá rolando? Existe. Mas tem que ser justo. Tem que trazer os jogos pra todas as gerações dentro da geração de uma maneira igual. Eu acho que isso eu acho que ninguém escute, não. Ele não pode ser prejudicado. Eu acho que isso todo mundo entende. Mas é o que acontece e é por isso que eu sou contra, entendeu? Então, mas é que na real que eu vejo da geração anterior, jogos que não rodaram bem nos videogames base, eles não iam rodar de forma nenhuma. Por mais que o jogo não tivesse esses videogames novos, prós, eles iam ter dificuldade pra rodar nos videogames base porque eles já eram muito antigos, né? A gente tá falando de videogame de 2013. Então, tipo, é muito tempo pra uma tecnologia, né? Eu acho que a gente só tem... É óbvio, isso é um receio. Eu acho que esses alertas chegam nas empresas. Se não chegar é porque eles estão fazendo pesquisa errada. E a gente vai sempre ficar de olho nisso, testando os jogos em todos os videogames que a gente puder testar pra ter certeza de como o jogo tá rodando. Mas é óbvio que eu acho que na hora de criar um jogo, o cara que tá criando não vai querer que ele rode mal num videogame base. Porque ele sabe que a maior base de jogadores tá lá, né? O PlayStation 4 base mesmo rodou muita coisa e muito bem, né? O God of War, por exemplo, o mais recente rodou muito bem. O Horizon rodou muito bem no base. Mas não são todos. E o Cyberpunk? O Cyberpunk é outra história. Os caras não conseguiram rodar lá. Eles erraram. O Cyberpunk foi um erro da CD Projekt. Não é um erro do videogame apenas. É a CD Projekt quem fez merda. No mundo ideal, no mundo ideal, todas as empresas, sejam elas first party ou third parties, todas as empresas, desenvolveriam nesse modelo, né? Tem o PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, tem o Xbox One, Xbox One X e tal. Você desenvolve o game que, cara, rode muito bem na geração base e você consiga, de repente, trazer melhores recursos pra geração aprimorada. Mas, na prática, não é isso que acontece. Não foi isso que acontece. Ah, mas os first parties. Os first parties, pô, se os caras são first parties e não conseguirem fazer o jogo rodar bem no seu base, aí temos um grande problema. Eu acho que a preocupação... Mas o mercado não é feito só de first parties. Eu sei disso. Eu acho que a preocupação, ela é genuína, ela é válida, só que eu acho que não é possível generalizar. A gente tá falando de Cyberpunk, que ele, por si só, já foi uma grande falha da Matrix, tá ligado? Não, eu puxei Cyberpunk porque foi o caso mais escandaloso. Mas se você for pesquisar, você vai encontrar um monte de jogo que não rodava tão legal no console base. Porque o base era velho. A questão tá aí. Não é só por causa dos prós existirem, é porque os bases eram muito velhos. Então, amigo, você pega essa geração e corta no meio e fala, a partir de agora a geração é de 4 em 4 anos. É a única maneira. Eu não acho que essa geração atual corre esse risco, porque o grande problema dela é rodar as paradas em 4K e 60 FPS. Se você diminuir a resolução, todas as features vão estar lá e aí é opcional da empresa colocar os 30 ou 60 FPS para poder encaixar do que eles precisam. Eu acho que é cedo para essa preocupação existir, mas acho que cada um pode ter uma opinião. Eu acho que é cedo. E só vai dar para a gente ter certeza do que vai acontecer quando a gente ter uma especificação técnica do que o pró pode fazer, se ele existe mesmo. Ah não, claro. Porque daí sim a gente vai ter uma noção da distância tecnológica entre um e outro. Só que assim, a estrutura, a base, a tecnologia é a mesma, só que deve vir com mais velocidade ou mais espaço, né? Que espaço, por exemplo, é uma das coisas mais graves que existem nessa geração, que é ridículo o espaço que a gente tem para estelar jogo. É, não. O que eu estou dizendo, eu não estou prevendo o futuro. Eu estou falando baseado no histórico da geração anterior. É o que a gente tem como métrica. Eu não posso chegar e falar assim que o ano que vem as coisas vão ser incríveis para todas as empresas. Não, a gente aqui não prevê futuro. A gente fala baseado no que aconteceu no passado e que a história se repete. Ah, pode ser diferente? Tomara que seja. Tomara que seja. A gente torce para ser. Mas, você tem lá um recorte do passado para levar como exemplo. Então, se a gente não utilizar isso para poder colocar a nossa opinião, a gente não tem nada. A gente fala baseado em nada. Eu sei disso, eu sei disso. Mas tudo que eu estou falando é que a sua preocupação é genuína. Eu só acho que, no momento, talvez a gente não precise tê-la mesmo. Até porque eu acho que a maior preocupação que a gente deve ter é a quantidade de videogames que essas empresas vão ter que ter que otimizar um jogo. Se já é bastante agora, quando eles tentam lançar em cross-gen, quando vier essa versão Pro ou vierem as versões Pro, os caras vão ter que otimizar para quantos videogames, tá ligado? E aí é onde começam a surgir os problemas. Então, são muitas coisas para se identificar. Mas vamos ver quando surgir aí de verdade. comentem o que vocês têm a dizer sobre essa versão Pro, se ela realmente é real. Se você compraria... Você já comprou um PlayStation 5? Pensa em comprar um Pro se sair o Pro em 2024? O que você faria aí? Aproveita e dá uma passada aos nossos links, principalmente da Instante Game, para poder ajudar o nosso trabalho a continuar existindo. É isso aí. Já aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu! Valeu!